E aí, meus amores? Tudo bem com vocês? Então, minha gente, hoje eu estou aqui, não é pra fazer vídeo de invul nem nada, né? Hoje eu tô aqui pra ensinar vocês a ganhar dinheiro fácil, porque vocês me perguntaram, e eu lembrei que aqui no Kawai, que é um aplicativo onde eu gravo vídeo, todos os dias eu posto vídeo, tá, meus amores? Esse foi postado hoje, calma gente, volta, gente, misericórdia, foi esse que também foi postado, esse também foi postado ontem, e esse é meu perfil, gente, ó, G Tavares, bem bonitinho, verificado, tá, meu perfil é verificado, tudo bem bonitinho. Então, vou ensinar vocês a ganhar dinheiro aqui no Kawai, como é que vocês vão fazer? Vocês vão baixar o Kawai, tá, pelo link que eu vou estar deixando aí na descrição, é um aplicativo semelhante ao TikTok, gente, e ele é bem legal, minha gente, ó, ele é bem legal, é tipo, é bem semelhante, é muito bom, tô falando a você que é muito bom. E aproveita e já me sigam, viu, meus amores? Me sigam pra ficar por dentro, porque eu posto todos os dias aqui, né, pra vocês que gostam de mim, enfim. Vocês baixam o Kawai pelo link que eu vou estar deixando aí na descrição, tá, aí vocês usem o meu código de amigo, tá, porque aí, ó, gente, eu comecei ontem e já tenho 18 reais, cada pessoa que se inscreve e usa meu código, que é esse aqui, gente, ó, esse Kawai77905318, eu ganho 3 reais, aí por pessoa você pode ganhar até 12 reais, entendeu? Aí você só é usar esse meu código, tá, de amigo aqui, gente, ó, use ele pra entrar no link, eu já tô deixando o link aí na descrição, ok? E também vocês ganham esses Kawai Golds aqui diários, tá, diário, você ganha 400 no primeiro dia, 500 no outro e por aí vai. Aí pra que isso serve? Isso serve pra gente converter, minha gente, ó, resgatar. Converte em dinheiro de verdade, entendeu? Cada vez que, todo dia que você entrar, você ganha ele. Aqui eu tenho 2.400, que é 24 centavos. Não é muito, mas só pra entrar, pra tá entrando no aplicativo e tá ganhando, minha gente, rá, meu filho, é de outro mundo, enfim. Aí, eu já tenho 18 reais, se eu quiser sacar agora, eu já saco, tá, ó, eu vou colocar aqui 10, né, porque eu não tenho 20. Aí, gente, ó, tem como sacar pelo Pix e pela transferência bancária. Aí, mais métodos, você olha aqui, né, mas os dois é o mais que serve, né, minha gente? Bom, gente, continuando aqui. Aí, pra vocês começarem a ganhar dinheiro, você só é clicar aqui, ó, em convidar, ok? Aí, você vai copiar o link, né, aqui, ó, você pode copiar o link aqui, aqui são as pessoas que já entraram pelo meu link, tá, gente? Que entraram, ó, pelo meu código, que foi essas pessoas, né? Esses meus amores, muito obrigada por ter vindo. Você copia o link, minha gente, aqui, ó, copia o link e manda pras pessoas, tá? Ou vocês clicam aqui em copiar o código, né, e manda pras pessoas. Então, já entre, usem meu código, aí vocês pegam e convidam seus amigos, entendeu? Vocês entram pelo meu código de amigo, aí você já começa ganhando um real. Minha gente, não é mentira, eu já vi gente ganhar aqui mais de 10 mil, 20 mil reais. Só basta você se esforçar, entendeu? Se você se esforçar, convida seu pai, sua mãe, o celular das suas tias, né, qualquer quantia, gente, já tá bom. Tipo, 18 reais, dá pra mim comprar o quê? Dá pra mim comprar de coxinha, né? Com salgado. Dá pra comprar uma blusinha na feira, né, minha gente? Dá pra comprar uma blusa na chene. Só falta o frete agora, né? Enfim, aí vocês convidam, minha gente, o povo, convidam seus amigos, convidam todo mundo. E você começa a ganhar dinheiro. E lembre eles de estar entrando no aplicativo, entendeu? Então, é isso. Usem meu código, gente, que é esse aqui, ó. Eu vou estar deixando passar na tela bem grandão pra vocês, tá? É um vídeo rápido, mas é um vídeo que vai ajudar muito vocês. Vocês que gostam de gastar em VU e etc. Comprar crédito, comprar edições. É uma boa, minha gente, porque você não vai estar precisando pedir a seus pais, tá? Só é você ganhar aqui, é tipo um empreguinho. Só se esforçar. Então, é isso. Um beijo a muito vocês. Eu espero muito que tenha ajudado vocês, tá? Entrem usando o meu código. Eu vou estar vendo todo mundo que entrar, viu, minha gente? Porque dá pra ver. Dá pra ver quem entra aqui. Usando o meu código, ó. Tipo, a Clara Gomes entrou usando o meu código. A Eduarda, a Luana, a Maria, Lúcia e Júlia. Elas entraram usando o meu código, gente, ó. Agora só falta ela entrar hoje. Se elas entrarem hoje, não, daqui a três dias, né? Eu acho, tá dizendo aqui três dias, eu vou ganhar um real. Se ela entrar seis dias, eu vou ganhar mais três reais. Se ela entrar por dez dias seguidos, eu vou ganhar cinco reais. Tipo, gente, é muito bom. Então, façam isso e ganho de vocês. Agora, usa o meu, viu? Usa o meu código. Vou estar deixando aí na tela, ó. Arrasem. Compartilha o vídeo. E é isso. Amo muito vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.